Olá meus amigos aqui do canal Mania de TV, primeiramente obrigado por você estar aí assistindo aos nossos vídeos e nos apoiando aí no canal. Meus amigos, final de semana chegando e a Gearbest que é parceira aqui do canal Mania de TV, traz aí uma promoção relâmpago aí para este final de semana aí que começa agora no dia 15 de junho de 2018. Então durante esse final de semana você vai ter, se você estiver procurando aí uma TV Box com a marca super conceituada que é a Tanix, alguns produtos da Tanix vai estar com uma promoção espetacular para você durante esse final de semana aí na Gearbest. E aqui eu já vou estar te mostrando alguma coisa, lembrando a você que aqui na descrição do vídeo você encontra o link caso você resolva aí comprar algum desses produtos. Então basta você clicar que você vai ser aí redirecionado para poder fazer a compra dessa TV Box que eu estou te mostrando. Então a gente vai ter várias TV Box em promoção, o exemplo aqui a Tanix TX3, TX3, perdão, Mini. Vamos lá, você vai ter aí também a Tanix TX2 com Android 6.0, Wi-Fi 2,4 GHz com Bluetooth, o processador aí, o RK3229 Cortex-A7 da Rockchip, perdão, mais uma vez, vamos lá, continuando. Tanix TX92, Mini Logic S912, essa aí ó, 7.1 de Android, 3 GB de memória RAM, DDR4, 32 GB ou 64 GB de armazenamento, você que vai poder escolher aí e aí o preço muda também, né? A Tanix, voltamos aqui para a TX3 Mini, que é a vedete aqui do momento, que está sendo vendida aí por menos de 40 dólares e a gente vai te mostrar aqui as vendas relâmpago. Então nós vamos falar do preço e o que é que você tem que prestar atenção. Ó, aqui é o final, certo? Que vai, você está atento à quantidade de peças, ao final da promoção e ao preço. Aqui você vê quanto que estava, que está arriscado, igual aqui no caso daqui da T, a Tanix TX28, que estava de 73 dólares e 3 centavos, caí para 64 dólares e 99 centavos. Você clica em compra e você é redirecionado para a página e tem todas as outras informações que você precisa dela. E assim, segue as outras, ó. A Tanix TX3 Max, de 45,68 por 36,99. A TX9 Pro, essa aqui foi muito vendida, pessoal, por 77,47, ela vai cair para 71,99 nesse final de semana. E aqui a Tanix TX92 com 3 GB, olha bem as características dessa TV Box. 3 GB de memória RAM e 64 de armazenamento, por 89 dólares e 99 centavos. Tem também a Tanix TX3 Mini, que foi muito bem vendida, que a gente estava falando que é ali a vedete da promoção, que cai aí de 42 e 41 por 38 e 99 dólares. E lembrando aqui que ainda tem, ó, nessa data que eu estou gravando, 179 peças restantes, você tem que estar atento a isso aí. E aqui no finalzinho, a Tanix TX2 R2 TV Box para Android 6.0, com Android 6.0, que vai aí por 37,99 na promoção e ainda resta 99 peças. Vendas quentes são outros modelos, igual a TX3 Max e várias outras aqui que a gente está te mostrando, além das que a gente já tinha falado com você aí. Então, aqui a gente te mostrou, ó, essa promoção que está aí com ofertas de produto da Tanix para esse final de semana aí que a gente está falando com você. Então, a gente vai deixar aí o link, você é redirecionado, você pode fazer a sua compra. É uma ótima oportunidade para você estar adquirindo aí a sua TV Box novinha de uma marca e um modelo conceituado, um dos modelos aí que mais trabalha para manter aí sempre avançado o sistema, né, para você ter a sua TV aí. Então, a Tanix está aí, está de promoção, é só você, a gente está deixando essa dica para você. Eu espero que eu possa ter te ajudado com mais essa dica de preço de promoção aí da Gearbest. E é só você clicar, está aqui na descrição, como eu já disse. A gente vai encerrando por aqui para o vídeo não ficar muito grande. Qualquer dúvida, você pode entrar em contato comigo ou diretamente com a Gearbest, que vai responder rapidamente aí para você, certo? Boas compras, bom final de semana a todos vocês e até os nossos próximos vídeos aí de indicação de produtos da Gearbest aqui no canal Mania de TV.